Vou dizer uma coisa aqui pra você, tem situações que aqui em Teresina as pessoas não buscam seus direitos, mas por aí afora tem muita gente procurando. Porque às vezes você não procura seus direitos, vem outro e procura os direitos deles para com você. E isso, inclusive tem outros assuntos também que me chamam a atenção, dentro do mundo da publicidade. Aquela propaganda gigante no estabelecimento, e aí de repente, o que que acontece? Você chega lá pra comprar, não, não tem o produto. Como assim? Tem quiosque, tem propaganda do produto? Não, mas aqui não tem. Depois você tem enfrentado uma fila. Ah, mas no piso tal tem. Eu falei assim, não, mas... Então aqui não tinha que ter essa propaganda. Mas por quê? Ainda fica questionando com o cliente. Fica ainda criando situação. Tem muita coisa acontecendo e você não sabe dos seus direitos. E tem uma outra coisa acontecendo também, que nós vamos conversar com a doutora. Mas só depois dessa vinhetinha dos direitos e deveres. Eneném, eu queria comer uma comida. Mas... Meu celular descarregou. Só tem no QR Code? Não tem um cardápio aí não, neném? Deixa pra pagar a conta depois, deixa pra pedir as comidas depois. Nós vamos comer que horas? Fica difícil, né? Fica difícil. Olha, o que deve ter de gente que chega no restaurante, que chega no local, pra descansar, relaxar, se desestressar. Aí quando chega lá, por favor, um cardápio? Só no QR Code. Aí você diz, não, mas eu não trouxe meu celular. Ah, mas só no QR Code. Ou diz, você tá pedindo lá o cardápio, a pessoa tem o QR Code. Aí o garçom fica lá distante. Aí você, por favor, tem o cardápio. Mas é mil anos pra levar o cardápio. A vontade que dá é de levantar da mesa e sair e ir embora. Ainda tem aquela dificuldade de levar o cardápio, muitas vezes na sua mão. E quando começou essa história de QR Code? Olha, aqui é só no QR Code, viu? Não tem cardápio, não. Gente, eu sei que a tecnologia tá aí, tá avançando. Como todo mundo diz, não sai mais. Mas a gente tem que ter um alerta. É feita pelo homem. Muitas vezes tem falhas. E aí? Já tem muita gente sofrendo com essa história de celular. Carregado, descarregado. Ou de repente você sai de casa e você não quer levar nem celular, muitas vezes nem bolsa. E tem um restaurante perto de casa. Quer dizer que se eu chegar lá eu não vou poder comer porque não tem cardápio. Não tem o cardápio, papel pra que eu possa escolher a minha comida. Hum, nós trouxemos a nossa queridíssima Priscila Viana pra gente conversar sobre esse assunto. E sobre os 10% também do garçom, do couvert. Afinal, nós somos ou não somos obrigados a pagar couvert a tisco? E 10% do garçom? Isso é uma primeira pergunta. E aí a gente vai distribuindo porque nós queremos saber se essa história do cardápio em QR Code está proibido. Ouvi dizer que parece que ele vai sair meio que de circulação, né? É. Essa questão do cardápio em QR Code, bom dia, primeiramente. Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo, como você mesmo falou. É tão importante que a gente saiba dos nossos direitos. Verdade. A própria sociedade e a comunidade em geral. Quando a gente fala desses direitos que a gente está trazendo aqui hoje, a gente está falando um pouquinho sobre o direito do consumidor, né? E quem é consumidor? Todos nós. A gente consome coisas o tempo todo. E falando especificamente sobre Teresina, nosso lazer é principalmente sair pra restaurante. Verdade. Por isso a gente tem uma gama, um leque enorme de restaurante na cidade, né? Então, assim, quando a gente vai num estabelecimento desse, a gente procura o quê? Lazer, descontração, se divertir. Então, pode acontecer um transtorno nessas três principais coisas que você trouxe aqui hoje, né? Em relação ao cardápio no QR Code, né? Ele veio com a pandemia, né? Foi até uma orientação da Organização Mundial de Saúde pra poder evitar essa troca de contato o tempo todo, passar de mão em mão, evitar que o próprio restaurante tenha que estar fazendo aquela higienização o tempo todo. Então, veio pra proteção, veio. Foi num momento fundamental. Porém, hoje, a gente já não faz mais tanta necessidade disso, né? No nosso dia a dia. Então, alguns estabelecimentos já até retornaram. A opção do cardápio físico, que não deixa de ser uma experiência, né? Você sentar no restaurante, abrir um cardápio, olhar as fotos das opções de produtos. Só que aí, se eu chego no restaurante e só tenho o QR Code. Tá havendo uma movimentação já legislativa, inclusive aqui no Piauí. Já aconteceu em outros lugares, como Rio de Janeiro. Já se discute Minas Gerais, Distrito Federal. Porque os restaurantes, eles são a parte mais forte dessa relação, né? O consumidor chega, ele quer consumir. Ele quer utilizar aquele serviço, mas é direito básico do consumidor. Ele tem acesso à relação dos produtos com os valores. Afinal de contas, ninguém sai por aí consumindo sem saber o que tá contratando, o que tá comprando. Então, é muito importante esse acesso. E o QR Code, ele vem como um limitador hoje. Não só nós que já utilizamos essa ferramenta, mas também vamos nos deparar com pessoas que não têm tanta facilidade com o uso da tecnologia. Então, eu estou sem meu celular por algum motivo, ele descarregou. Eu tô sem acesso à internet. Alguns estabelecimentos fornecem a internet, outros não. Então, você fica sem saber como se portar. Fica muito limitado, né, Priscila? Acaba, de uma certa forma, as pessoas percebendo o quê? Que pra uns tem privilégio, pra outros não. Porque acaba sendo privilégios. Não deixa de ser um constrangimento. Um constrangimento. Porque se a gente for analisar bem, é algo que eu posso gostar ou não gostar. É algo que eu posso ter facilidade ou não. Quantas pessoas não têm essa facilidade até hoje? Tem muita gente que não se adaptou ao mundo da tecnologia. E tem gente que não gosta. E muitas vezes, vamos ser realistas. Você sai de casa, não é pra se desestressar. Não dizem que a gente deve chegar numa mesa de restaurante, sentar com a família e tentar se dialogar. É uma briga entre o psicológico e, ao mesmo tempo, o mundo da tecnologia. Por quê? A gente tem percebido, e a gente tem falado muito aqui, Priscila, dentro do programa, sobre saúde mental. E a gente também fala muito que quando você chega num restaurante ou quando você chega em algum lugar, as pessoas não conversam mais, elas não se socializam mais. Então, é uma briga pelo que é saudável e pelo que não é saudável. E isso é ruim, porque o certo seria, vamos sentar numa mesa, vamos nos desestressar. Vamos conversar, vamos bater um papo. Necessariamente, as pessoas não precisam ficar naquela de ficar no celular, porque você não vai estar relaxando, você não vai estar se socializando, você não vai estar conversando, batendo um papo gostoso entre amigos e familiares. Se é para estar no celular, é muito complicado. O tempo que você passa ali no celular, observando a comida que você vai escolher... É um momento recluso, sem interação. É um estresse. É um estresse. Isso se não estiver dando problema, né? Sim, tem uns que não abrem, aí o servidor não aparece. Então, assim, esses projetos de lei, essa lei que já foi até aprovada no Rio de Janeiro, aqui também está só aguardando a sanção do governador, ela não veio para excluir o QR Code. Mas para dar opção. É isso, o restaurante, ele tem que dar, fornecer como opção para o cliente. Então, você chega no restaurante, tem lá o QR Code bonitinho na mesa, mas eu quero o cardápio. O garçom tem que trazer como opção esse cardápio. Para mim, para alguém que tem alguma necessidade. Então, ele deve sim fornecer. Muitas vezes a gente sabe que os restaurantes tiraram e não querem retornar essa modalidade, até por uma questão de redução de custo, né? Porque o cardápio é muito mais difícil de você alterar os valores. No QR Code, ali, todo sistema, você entra, altera, todo dia você consegue atualizar. O cardápio impresso, não. Muitas vezes esse cardápio vai para a gráfica, é uma coisa um pouco mais elaborada. Só que os restaurantes daqui têm que adaptar a forma como devem oferecer o produto ao consumidor. E não o consumidor ter que se adaptar para poder saber, estando no estabelecimento, como devem comprar. Então, nesse caso, o fornecedor é que deve estar trazendo todos os valores e produtos de forma clara. E eu acho muito interessante quando você toca nesse assunto, por incrível que pareça, até nas redes sociais, o que a gente percebe é a dificuldade que as pessoas têm de mexer para tirar um produto X, sabendo que ele não tem. Às vezes você vai comprar um produto e ele está lá exposto, né? Ele está lá no cardápio, mas não tem. É tão chato isso, até mesmo quando você vai comprar online, que você vai comprar, que a pessoa diz assim, olha, isso daí que você está pedindo não tem. Gente, tão fácil de tirar. Muito mais fácil do que num cardápio. E num cardápio tem tantas formas de você também fazer com que aquele produto, naquele momento, não... Olha, a gente não tem, tira. A gente sabe que no mundo da publicidade, isso é real. Se o produto não tem, ele não pode estar ali, exposto. Porque é um desejo de compra. Aí você chega lá, o produto não está lá, ou o produto que você está pedindo é outro. Isso acontece demais. E nós, teresinenses, principalmente nós, piauenses, nós somos muito bonzinhos. Tem alguns estados por aí que não perdoam, não. Aqui a gente ainda é muito bonzinho. Relacionado a isso, quando é um problema, você pedir algo que é do teu direito, porque também não veio estabelecido que não se pode usar cardápio. Que porque o QR Code chegou, não poderia usar cardápio. Isso também não foi mostrado para nós, né? Era uma orientação apenas. E como existia o clamor da pandemia, então todo mundo ficava receioso. Até de frequentar os estabelecimentos, e quanto mais ficar manuseando, tocar na mesa. Então, houve uma mudança de comportamento, claro. Então, a aceitação dessa modalidade virtual, ela foi positiva. Só que hoje a gente já retornou aos nossos costumes. A gente já não vê mais quase pessoas utilizando máscara, a não ser em determinados ambientes, que continua a recomendação. Mas esse hábito de higienização, ele permanece na maioria de nós, porque foram bastante tempo e é positivo. Mas essa questão do QR Code, ela vem limitando o acesso do consumidor ao produto e aos seus valores. Então, se no momento que você vai no estabelecimento e aquele fornecedor não te deixa de formar clara, fica difícil até saber quanto você vai pagar no final, né? Verdade. Insatisfeito, né? A pessoa fica insatisfeita. E aí, nesse caso dessa insatisfação, por exemplo, quando o cliente sente que estão dificultando para entregar o cardápio, hoje, a gente já pode entrar nesses direitos da gente? Não, porque ainda não foi, não está publicada, ainda não começou a vigorar a lei. Mas a partir do momento que ela for sancionada, ela vem com prazo, a partir de quando normalmente os estabelecimentos vão ter para se adequar, porque vai existir uma adequação, muitos restaurantes nem utilizam mais, então vão precisar mandar confeccionar. Então, sempre uma lei que vem alterando, assim, de forma um pouco mais drástica um comportamento, ela dá um prazo de adaptação. A partir do momento que ela for publicada, esse prazo for cumprido, aí sim. Aí a gente vai poder sentar no restaurante e dizer, eu quero o QR Code ou eu quero o cardápio impresso. É só aceito ser atendido dessa forma, né? Ou quero os dois. Ou os dois. Aqui tem pessoas que querem comprar o QR Code, mas eu quero o cardápio. Muitas pessoas, algumas preferem o QR Code, outras estão com o cardápio físico. É verdade. Agora, Priscila, eu posso ser sincera, o empresário que for inteligente, não é verdade, Priscila? Vai ter os dois. Sim. Como facilidade para o seu cliente. É ganhar dinheiro, é ganhar cliente, é satisfação do cliente, vai embora satisfeito. Com certeza. Porque o atendimento dentro de um restaurante, principalmente, é o melhor a se fazer, né? É sim, o empresário tem que saber estar da melhor forma no cliente. O cliente já entrou no estabelecimento. Ele conseguiu o que é mais difícil, fazer você entrar, estar lá, sentado para consumir. Agora ele só precisa saber o que ele quer comprar, né? Agora nós vamos falar a respeito do couvert e dos 10%. A gente viu falando sobre esse assunto, mas parece que ninguém entende nada. Quando é que os 10% acontecem? Quando é que os, na realidade, além dos 10%, como é que você vai entrar na história do couvert artístico, né? Isso vai continuar acontecendo? É um direito que realmente o estabelecimento tem? O cliente também pode dizer não? Como é que funciona? Pronto. Em relação ao couvert artístico, né? Como o próprio nome já diz, existe uma atração artística. Então, isso é o principal ponto para a gente poder vincular a taxa, a prestação desse serviço. Então, você está no restaurante e aí está passando um jogo, que é aclamado, todo mundo foi lá, a copa. Aí o restaurante, não, eu fiz uma estrutura, coloquei um telão, vou cobrar couvert. Não, aí já não pode. Porque não está existindo um trabalho artístico com a prestação ao vivo. Está apenas acontecendo uma transmissão. Então, isso vale para shows, para shows gravados, né? Sim. Para jogos, para filmes. Teve uma série muito famosa que transmitiu em vários restaurantes também. Não poderia cobrar. Já se tem um cantor, já se tem um show de humor. É um trabalho artístico ao vivo. Porque são profissionais que vão ter que ser pagos, né? Exato. Então, nesse caso, o couvert artístico pode ser cobrado. Qual a condição? Quais os requisitos? O restaurante tem que ter uma comunicação clara com o seu consumidor. Ele precisa deixar de forma explícita, impressa, na entrada do estabelecimento, no cardápio, na mesa. Tem que contar quando tiver atrações artísticas dentro do local. A própria mesa tem aquele quadradinho com as informações. Ali é uma comunicação clara com o consumidor. Eu sentei na mesa, eu estou vendo a informação. E, opa, sentei aqui, vai ter uma banda ali. Eu vou ter que pagar por ela. Dessa forma, o restaurante pode perfeitamente cobrar o couvert. Porque é uma atração artística acontecendo de forma ao vivo. Não é uma transmissão, não é uma tela. É uma atração ao vivo, ali. Então, nesse caso, o estabelecimento pode se encobrar e nós somos obrigados a pagar. Ok. E também tem que ser bem informada a questão do valor desse couvert? Perfeitamente. Porque, às vezes, só tem lá. Couvert, aí quando chega no final, você leva um susto. Tem que também explicar o valor, né? Tem, sim. O valor por cabeça, normalmente, é assim como é cobrado. Tem que ficar muito bem claro, até porque, às vezes, a pessoa está sozinha. Às vezes, é um casal. Às vezes, é uma mesa com muitas pessoas. E o consumidor, ele tem que saber de forma clara, não só que ele tem que pagar, mas quanto ele tem que pagar. Se é a mesa que vai pagar esse couvert ou se é por pessoa, né? Se é por pessoa. Tudo tem que ser muito bem explicado. E também, esse valor não pode ser uma porcentagem da conta. Ele tem que ser, de forma clara, uma taxa única. Ah, isso que eu quero saber. Por exemplo, você tem a questão do couvert e tem a questão dos 10% no final daquela conta. Esses 10% continua valendo? Continua. Existe uma lei, que é a lei das gorjetas. Esse 10% não vai para o restaurante. É importante que isso fique claro. É bom que o empresário tenha essa consciência. Exatamente. Atenção empresários, nada de esperteza. Uma chamada. É até uma afronta aos direitos desse empregado. Porque a gorjeta, o que é a gorjeta, popularmente chamada? Ela é um valor que o consumidor decide dar pela prestação de serviço, que não tem nada a ver com o salário. Essa gorjeta, ela não pode montar o salário do garçom. Ele tem que ter o salário fixo dele. E essa gorjeta não pode ser repassada para o empresário. O empresário ficar com a parte ou ficar com ela. Essa gorjeta, ela vai direto para o funcionário. Em alguns outros lugares, não é uma prática aqui em Terezinha, mas em outros estados, existe até uma mudança de como você paga essa gorjeta. Muitas vezes, o garçom vem com duas maquininhas. Essa segunda maquininha já vai para o pagamento. Acho mais inteligente. Porque não tem como desviar. O valor vai direto para esse funcionário. E esse valor, ele integra, sim, a remuneração. Porém, ele é um valor que... Você pode dar o valor que você quiser. Não precisa ser 10%. Ah, é isso que eu queria saber. Os 10% não tem essa conversa. Não, pode ser 5%, pode ser 15%, pode ser 50%. Se você ficou muito satisfeito, você está com dinheiro sobrando e você quer fazer um agrado àquele garçom que lhe atendeu muito bem, que sempre lhe atende naquele seu restaurante preferido, você pode dar o valor que você quiser. E aquele valor, você pode ficar tranquilo que deve ir para o seu funcionário que lhe atendeu muito bem. Às vezes tem aquele funcionário que diz assim, olha, não vem para a gente, não. Não sei se isso já aconteceu contigo, não sei se já aconteceu, mas eu já aconteceu de um garçom chegar e dizer assim, olha, se você quiser pagar para mim, porque não vai para a conta. Também a gente tem que ficar esperto, porque às vezes vai para o garçom e o garçom está dando um desperto também. Tudo a gente tem que ficar de olho, né? Mas é muito complicado. Mas nesse caso pode ficar tranquilo, porque é direito do garçom receber essa gorjeta. Ela não precisa ir para o estabelecimento. Então você pode dar em dinheiro, hoje em dia não é mais tão comum andar com dinheiro. Então até que aquela ideia, fica a dica para os restaurantes, para os garçons, aquela ideia da maquininha separada, ela é válida, né? Porque também traz mais uma oportunidade do garçom receber essa gorjeta que ajuda só no final do mês. Verdade. Na remuneração dele. Muito bom. Bom, conversamos sobre tudo, acho que chamamos bem a sua atenção. São os seus direitos, eu acho que você tem que cobrar e você já sabe quais são os seus deveres. Agora essa história do QR Code foi uma das coisas que eu mais gostei de saber. Eu também. Muito chato isso, gente. A pessoa está indo para o lugar para se divertir, para descansar, para relaxar. Não é para estar preocupado se vai dar certo ou não. Aí é um estresse. É, sim. Não tem psicológico que aguente, não é verdade, Priscila? Minha querida, foi um prazer te receber aqui para a gente falar sobre estes três assuntos, que eu acho que é muito importante, a população tem que entender quais são os direitos delas. E ao mesmo tempo dizer que você sempre será bem-vinda aqui no nosso programa. Agradeço a PAK, que sempre faz esse trabalho maravilhoso, né? Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Priscila Viana AVV, é o meu Instagram. Lá tem o link do WhatsApp, tem todas as informações. Pronto, já está até na sua telinha para que você possa anotar. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Direitos e Deveres volta na próxima semana.